Presidente, tem sido uma honra trabalhar com V. Exª junto na mesa diretora. Tenho apreciado e observado a sua simplicidade, sua característica de nos atender e nos compreender, sua boa vontade em nos receber, coisa que aqui na casa, nós que já estamos aqui desde 2002, sabemos que os presidentes sempre tiveram um olhar um pouco altivo demais, nos barrando muitas vezes nos seus gabinetes, mas V. Exª sempre nos deu oportunidade. Essa simplicidade, essa capacidade de trabalho, lealdade, isso tudo e mais outras qualidades que você tem, vem juntar na gente um sentido de estarmos juntos e de te apreciarmos e estarmos defendendo a nossa casa. Então, eu quero te parabenizar por todo o seu trabalho. Eu não seria capaz de estar nessa cadeira aí que exige, exige da gente, exige de você, muito suor, não sei se lágrimas, mas muito esforço também. Eu quero agradecer a todo o corpo de trabalhadores, de apoiadores da LERJ, os seguranças, a taquigrafia, o pessoal que apoia. Em nome do meu gabinete, também desejar Feliz Natal e Ano Novo a todos os meus colegas deputados. Quero agradecer o trabalho do meu gabinete também, agradecer a minha chefe de gabinete, Rosângela, o chefe de gabinete da segunda secretaria, o doutor Wander, a Fernanda, que cuida da parte de leis, o Romero, Ana, Fabiola, Felipe, Shalom, Robertinho, Leandro, Osvaldo, Pastor Ávila, Maria, Gisele, Macabu, o Mário, Marlon e o pessoal que trabalha no interior, que fica no interior, que são outros colegas que estão nos vendo aqui. Em nome do meu gabinete, eu quero saudar meus colegas, desejar a todos muitas felicidades, pedir desculpas se por acaso eu fui um pouco agressivo em alguma participação minha, em algum debate, dizer que o coração está junto e sempre defenderei aqui este parlamento, onde já estou caminhando no meu quarto mandato, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Muito obrigado, presidente, por todas as oportunidades que você me tem dado e pelo seu trabalho brilhante.